No dia do futebol teve celebração especial. O marabaense pôde ver de pertinho a maior conquista da história futebolística da nossa região. A Estrela do Norte, taça que simboliza a conquista inédita do Águia de Marabá como campeão paraense 2023, brilhou em exposição no shopping da cidade. Mas ela não estava sozinha não. O capitão Betão e o goleiro Axel, símbolos vivos dessa conquista, estavam lá, esbanjando simpatia, alegria, autógrafos e claro, deixando registrado junto aos torcedores esse importante capítulo da história do futebol do interior do estado. Camisas, bandeiras e outros objetos que remetem ao futebol e especificamente ao águia estarão expostos até esse domingo no piso L3 do Partage para visitação gratuita.